Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos, meu nome é Alessandro Trovato, você já me acompanha no meu próprio canal, você está assistindo esse vídeo por um motivo muito especial. O tema de hoje é a apresentação desse profissional fantástico que está aqui do meu lado, Derlidio, meu amigo. Nós temos uma convivência já de muitos anos, uma amizade de muitos anos, e um dia desses o Derlidio me procurou e perguntou se eu tinha, né, Derlidio, algum desafio, alguma coisa realmente desafiadora para você fazer. É, eu estava meio sem o que fazer e esse aqui me arrumou em crenco. Então, e aí vocês sabem que o problema da nossa comunidade, sem sombra de dúvidas, é programar para o Excel Online. Tenho certeza que você já sentiu um calafrio aí agora que eu acabei de falar essa frase, como eu também já estou. Como eu, como isso mesmo. Nós estamos com calafrio. Então, a comunidade de Excel tem uma excelente notícia para vocês. Como vocês sabem, a Microsoft não tem dado suporte, aliás, ela tem dado suporte para aqueles desenvolvedores que estão fazendo adins por Excel. A gente comenta isso em outras oportunidades. Só que os desenvolvedores aqui no Brasil têm um problema muito sério, que é encontrar documentação específica em português para o assunto. Pois bem, do you speak English very well? Não, eu lio. Ele fala inglês muito bem e está brincando. Quem não fala inglês aqui sou eu. Então, o Derlidio, ele conseguiu, aceitou o meu desafio e resolveu aprender e ensinar, o que é mais importante ainda, como desenvolver macros e adins para o Excel Online. Se você não sabe, né, Derlidio, você vai falar um pouquinho para a gente. Nós, eu, estou nessa comunidade também, estou órfão do VBA. Praticamente, eu não consigo encontrar o caminho das pedras para conseguir fazer os meus scripts funcionarem no Excel Online. Então, essa dificuldade me traz, então, a você, né? A gente conversou bastante já sobre isso. Você tem uma experiência vastíssima em programação. E, por incrível que pareça, pessoal, em pouco tempo, em algumas semanas, o Derlidio conseguiu fazer adins funcionarem. Conseguiu trazer adins perfeitos para o Excel Online. E é aí que eu apresento para vocês o canal Expoente Zero, que é o canal do Derlidio. Ele vai falar para nós, a comunidade do VBA, os órfãos do VBA. Os órfãos do VBA. Os órfãos do VBA. Que é o nome da série. Exatamente, é esse nome da série fantástico. E vocês vão ter a oportunidade de acompanhar aulas didáticas. Ele é professor também, já foi professor da minha esposa. Nós já demos aulas juntos, né, Derlidio? Já. Então, nossa, vocês vão ver que a didática é sensacional. Mas, como é o canal, eu estou fazendo aí a apresentação do trabalho dele, então, vou deixar ele falar um pouquinho. Derlidio, conta para mim, conta para o pessoal, o que nós vamos ver nessa série de vídeos aí que você fez para o Excel Online e a produção de adins do Excel. Então, quando você me falou sobre o problema de não ter documentação, está achando dificuldade e tal, eu falei, ah, vou dar uma olhada. Vou ver o que eu consigo fazer com isso, né? Sim. Porque eu imaginei que a linguagem de programação para os adins fosse o JavaScript. Sim. Na verdade, é. Só que a Microsoft resolveu dar um passinho a mais, subir um degrauzinho. Ela criou uma linguagem nova e incentiva você a usar essa linguagem nova, que é o TypeScript. Já ouvi falar dela. Para desenvolver os seus adins para a Excel Online. Ok. Eu dei uma olhada na documentação e percebi que essa documentação não foi feita para o Power User de Excel. Falou tudo. Power User, nossa comunidade, nós não somos desenvolvedores web. Nós estamos órfãos. Pois é. A documentação é bem voltada para o desenvolvedor web. Exato. O cara que desenvolve aplicativos para web. Ok. Só que esse cara que desenvolve aplicativos para web, provavelmente não é usuário de Excel. É o cara que conhece HTML5, CSS, JavaScript e toda aquela gama de produtos para a internet, para a web. Para a internet, exatamente. Que não é o nosso caso, infelizmente. Mas não sabe qual o potencial do Excel, não sabe, às vezes, nem a necessidade que os departamentos das empresas têm de ferramentas, de complementos para usar no Excel. Sim. Então, o que eu resolvi fazer? Tentar usar o que eu sei de Visual Basic, eu trabalhei bastante tempo com Visual Basic, não especificamente com VBA, mas com Visual Basic, fiz algumas coisas em VBA, mas... Comunidade, vocês não fazem ideia. O Derlidio não sabe usar uma tabela dinâmica. Não. Mas se ele descer para o VBA, ele faz misérias com o VBA. É, porque eu conheço alguma coisa de Visual Basic. Porque eu trabalhei muitos anos desenvolvendo sistemas para terceiros usando Visual Basic. E o VBA é Visual Basic. Com certeza. Com... Os objetos do Excel. Com os objetos do Excel. Exato. E com algumas limitações. Visual Basic é um pouco mais potente, vamos dizer assim, do que o VBA. O VBA te limita um pouquinho. Só que o que eu estou tentando fazer? Pegar essa experiência de Visual Basic, pegar a minha experiência de JavaScript, porque eu já trabalhei bastante com web também. Vários projetos, né? Apesar de que isso já faz bastante tempo. Sim. Eu estou tentando juntar as duas coisas para poder traçar um paralelo entre VBA e TypeScript. Não vai ser fácil. No começo vai ser estranho para caramba. Mas, para tentar te mostrar, olha, o que você fazia no VBA desse jeito, você vai fazer no TypeScript desse jeito. Bem, é melhor. Nós vamos gravar aula juntos sobre isso também. Sim. Então, provavelmente, nós vamos... Vocês vão encontrar no meu canal, no canal 2.0 do Berlidio, material e aulas a respeito disso. Nós vamos fazer muitas aulas a respeito dessa vivência. Sim. O que eu penso? Bom, se eu vou definir uma classe... Se eu vou selecionar uma faixa de células, eu vou usar o objeto Range. Sim. Tudo bem. Só que lá no JavaScript, como é que isso chama? É onde você vai entrar com as suas aulas. Exatamente. Perfeito. Então, pessoal, aguardem. Essas aulas vão estrear, se você já tem uma ideia daqui... Ah, eu acredito que... Antes do Natal? Antes do Natal. Presente de Natal. Presente de Natal para vocês, então, pessoal da comunidade. E a série já vai sair com 10 vídeos que é tipo Netflix. Tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Assim não dá. Assim a gente vai passar o Natal estudando. Não, não, não. É. Como eu falei, eu estou sentindo uma certa dificuldade para conseguir tentar trazer... É diferente. É diferente. Programar para web é muito diferente de programar para desktop. Com certeza. Até porque o conceito do Excel Online não é síncrono. Não. As coisas que você faz, elas não são aplicadas na planilha imediatamente. Elas não são aplicadas de forma síncrona. Então, você tem que trabalhar com um objeto intermediário. Ok. Tudo que você precisa da planilha, você pede para esse objeto intermediário, ele traz para você. Você faz as mudanças que você quer. E quando você pede para aplicar, ele aplica tudo de uma vez. Mas você não tem controle do momento em que ele vai fazer isso. Entendi. Eu converso com esse objeto intermediário. Exatamente. Legal, pessoal. Então, vocês estão vendo o que promete. O Dernidio entende. Ele já mostrou alguns adins, algumas coisas que ele fez. Existem diferenças também de adins, né, Dernidio? Existem. Inclusive, fala um pouquinho disso para a gente. É, são três tipos de adins diferentes que o Excel Online permite você anexar, né? Um adin específico para a planilha. Então, tem um adin que é de conteúdo. Eles chamam de adin de conteúdo, né? Content Adin. Ok. Que você anexa a uma planilha específica. Ele fica dentro do documento. Ótimo. Vinculado só àquele documento. Traduzindo para o nosso ambiente, para a nossa planilha, para a nossa pasta de trabalho. Não para a pasta pessoal de macros, mas para a pasta de trabalho nossa, individual. Beleza? Exato. E aí você tem o adin de painel, que aí você anexa no ambiente do Office Online, do Excel Online. Perfeito. E ele pode tanto ocupar um ícone em uma das barras do Excel, ou você criar uma abinha sua com os seus ícones ali dentro. Show. Esse é o adinzinho de painel. Perfeito. E você tem o adin de função, que é... Eu crio as minhas funções. Você cria suas próprias funções. Está começando a falar nossa língua, pessoal. É, para usar quando você estiver escrevendo uma célula, você tem uma função personalizada. Fantástico. Isso também é possível através de adin. Fantástico. Perceberam, então? Não é... Quem fala aqui é um programador, um exímio programador. É, nem entendo. É um exímio programador modesto. Então, pessoal, Spoint Zero está lançando... Vamos combinar duas coisas, Delidio. Primeira, você lança as aulas antes do Natal. Sim. A gente vai ter aí Natal e Ano Novo para estudar. Eu sei que nós vamos precisar instalar algumas coisas locais. Sim. Porque nós não vamos usar a loja para publicar os adins. Nós vamos fazer tudo local. Anotem aí, pessoal. Nós vamos fazer tudo isso local. O Alessandro me cedeu uma conta do Office Online. Eu estou usando essa conta. Eu não instalei o Excel na máquina. Tudo vai ser feito só no online. Fantástico. As ferramentas que vão ser instaladas locais, é só o ambiente de teste e o ambiente de desenvolvimento. Outra coisa que você me falou... Olha só, a mesma rotina, o adin, o Alberto acho que falou isso no vídeo dele também, vai funcionar para a planilha do desktop, vai funcionar para a planilha do Mac, vai funcionar para a planilha do tablet, ou seja, nós vamos ter um código... Esse é um requisito para você conseguir colocar o seu adin na loja. Vou ter que comprar o Mac. Não. Brincadeira. Ele precisa funcionar em todas as plataformas. Perfeito. Tem que estar funcionando perfeitamente. Não passa pelo crivo da Microsoft se não estiver rodando em todas as plataformas. Perfeito. Pessoal, então vocês perceberam que o assunto é sério. Esse ano de 2018 nós vamos entrar no mercado do Office Adins, nós vamos correr atrás aí dessas novidades, nós vamos publicar esses vídeos e vamos trazer para vocês aí muitas novidades. E chega, né? Não vamos dar spoiler. É, eu pensei que não estava gravando. Está gravando? Eu espero que sim. E também? Ah, está gravando sim, pô. Olha lá. Será? Pô, vou perder o vídeo do meu canal, o vídeo fantástico desse. Então, pessoal, duas coisas. Você vai publicar então antes do Natal, se você conseguir. E segundo, pessoal... Volto a fechar um vídeo. Vão ser dez vídeos na primeira, vamos dizer assim, na primeira leva. Perfeito. E aí depois eu vou precisar de um pouco de ajuda da comunidade para saber o que vocês querem ver sendo feito para o Excel Online. Porque eu realmente não tenho ideia, tanto quanto vocês que já estão na comunidade há tempos, de quais são as necessidades que o pessoal, que os Power Users de Excel têm no dia a dia. E eu não sei se alguém já tentou fazer alguma coisa para Excel Online e não conseguiu. Se não conseguiu, manda. Perfeito. E eu vou tentar dar uma olhada e, na medida do possível, a gente vai explicando as coisas aos pouquinhos, para vocês irem pegando o jeito. E eu tenho certeza, pegou o jeito, não precisa... Você não precisa, não vai precisar se aprofundar demais com HTML, com CSS, com tudo isso. Já comprei três livros. Já comprei três livros. Você precisa aprender, pelo menos, o básico. Porque, assim, um add-in de conteúdo, tudo bem, ele vai te dar um espaço que você tem ali dentro da planilha. Você vai escolher uma área sua para trabalhar ali dentro. Perfeito, ok. Então, se você quiser colocar um visualzinho diferenciado e tal, você precisa aprender alguma coisinha a mais. Tudo bem. Mas se você vai colocar só uma janelinha com um botão que vai executar uma função, que vai fazer alguma coisa, isso é muito simples. É, nós também temos o Bootstrap, que são ferramentas aí que formatam, tem toda uma biblioteca de CSS. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer bastante coisa com o material. Então, comunidade, Delidio, está fechado, está apresentado. Não esqueçam, os point zero. O link do canal deles está aqui na descrição do meu vídeo. Então, se inscrevam. Marquem aquela sinetinha para vocês receberem as notificações das novas publicações. Porque a partir de 2018, de janeiro de 2018, nós vamos começar realmente a publicar conteúdo com mais frequência. Nós vamos usar as suas sugestões para tentar manipular. E o que é legal, já estamos trabalhando, já estamos pensando em como consumir banco de dados online para poder trazer as nossas análises para dentro das nossas planilhas. Vai ser muito mais fácil. Fantástico, Delidio, eu acredito em você. I believe. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês acompanhem. Compartilhem esse vídeo nas comunidades. Vocês fazem parte de uma comunidade muito forte. Nós, brasileiros, não devemos nada para a comunidade internacional. Nós somos fortes e nós somos grandes aqui no Excel Nacional. Eu sou café com leite, ainda. É mentira, é mentira. Ele está sendo modesto. Eu faço o PROC V, a tabela dinâmica, ele cuida da programação. Então, pessoal, deixem suas sugestões. Você tem um e-mail. Eu vou colocar o seu e-mail também, pode ser? CanalExpoente0, arroba gmail.com CanalExpoente0, arroba gmail.com Se inscrevam no canal, mandem as suas sugestões e, pessoal, contribuam. Porque, com certeza, em 2018, nós queremos fazer história no Excel Online, publicando adins e trazendo para vocês da comunidade muitas soluções viáveis. Nada de adim que vai ficar colorindo célula, porque isso a gente sabe fazer com o pincel, certo? É. Perfeito. Dernit, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo vídeo. Pessoal, não esqueçam. Inscreva-se no canal Expoente0, e-mail para canal, expoente0, arroba gmail.com. Curta e compartilhe nos grupos esse vídeo. Abraço. Obrigado. Beleza, então, tá valendo. Muito bom, cara, gravar com você. Beleza, 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 beleza.